Então vamos que vamos com as notícias de hoje, porque é o seguinte gente, na sexta-feira, quando eu mostrei aqui que o sexto foragido do presídio de Boa Esperança tinha sido recapturado, eu disse que era questão de tempo, que era certeza que hoje eu ia mostrar aqui a lista completa com todos os recapturados. Por enquanto está as imagens ali, para você relembrar o caso, foi na terça-feira passada, foi na terça-feira passada que eles fugiram do presídio de Boa Esperança, aí você vê as imagens ali, primeiro eles pulando o muro de um terreno, depois eles já ganhando as ruas da cidade, você vê eles tentando roubar um carro, olha lá, o momento em que eles saem ali desordenados, correndo pela rua, para chegar, para dar um jeito de fugir, olha lá, sete e três da noite, chegam no carro, tentam tirar o motorista lá de dentro, não conseguem, olha só, são sete detentos, não conseguem, aí uns ali atrás já estavam até prontos para sair no Fox ali, não conseguiram correr, correram, o motorista foi até atrás, olha lá, o motorista indignado, o que que é isso? Aí eles vão para o meio da rua, olha lá, por um outro ângulo, imagina o desespero das pessoas, né? O desespero das pessoas vendo esse pessoal correndo desse jeito aí, com o uniforme vermelho da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, deve ter sido um terror lá, pois bem, na quarta-feira eles já recuperaram, recapturaram três na madrugada, mais um à tarde, na quinta mais um, na sexta-tarde mais um, que foi o que eu mostrei aqui e falei, eu vou atualizar essa lista na segunda-feira, tá aí, a lista completa. Todos os foragidos já foram encontrados, os sete, o último deles foi esse primeiro da lista, ele curiosamente está em primeiro na relação, na fileira de cima, o Bruno Pereira dos Santos, ele foi preso pouco tempo depois que a gente encerrou o programa aqui, na sexta-noite mesmo, estava escondido lá em Lavras, mesma cidade onde esse outro que está do lado dele na foto ali, e o Michael Douglas havia sido preso na quarta-feira, e com isso, em praticamente três dias, todos os foragidos foram localizados e levados de volta para o sistema prisional. Então, hoje à tarde, nós conversamos com o delegado Moacir Neto, da cidade de Boa Esperança, para falar sobre esse trabalho rápido da polícia na recuperação dos presos. A paz está restabelecida, a população do sul de Minas não precisa mais ficar com medo de topar com alguns desses criminosos, aí de alta periculosidade, pelas ruas da cidade, porque todos estão presos novamente. Põe a reportagem no Cidade. Bruno Pereira dos Santos, de 27 anos, foi preso na noite de sexta-feira na cidade de Lavras, no sul de Minas. Ele foi encontrado e detido por uma equipe da polícia militar e encaminhado para o presídio da cidade. Bruno era o último foragido do presídio de Boa Esperança, que ainda estava na rua. Na sexta-feira de manhã, Rafael dos Santos Silva, de 32 anos, havia sido encontrado na casa do irmão em Cristais. Ele foi levado para o presídio de Campo Belo. Os outros presos já tinham sido recapturados na quarta-feira, um dia depois da fuga. Então, inicialmente fizemos a recaptura desses três, e os outros dois foram a partir de informações levantadas. Até que totalizamos, então, cinco reconduzidos, até quinta-feira, salvo engano. Então, ficaram faltando esses dois. Desses dois, um já era bem conhecido aqui, da própria delegacia. Nós fizemos aqui prisão em flagrante dele esse ano, no mínimo umas três vezes. E o outro, ele já era um preso que demonstrava ali uma maior preocupação, até em razão do crime que ele estava envolvido. E a gente não tinha muitas informações. A gente tinha algumas informações que davam conta que ele tinha familiares ali em Cristais. E aí repassamos para o pessoal de lá, e aí a PM conseguiu fazer a abordagem deles. E agora, na sexta-feira última, tivemos a notícia de que o Bruno foi encontrado em Lavras, totalizando ali os sete que, então, foram foragidos. A fuga aconteceu na noite de terça-feira passada. Os sete detentos conseguiram escapar do presídio, e a suspeita é que eles teriam feito um buraco na parede de uma das celas da unidade. Os criminosos pularam o muro e tiveram acesso à rua. Câmeras de segurança registraram os foragidos pelas ruas da cidade. Logo após a fuga, eles tentaram roubar um carro que estava estacionado nas proximidades do presídio. Sem conseguir, eles foram até a rua ao lado, onde roubaram uma picape. A perícia compareceu, fez os trabalhos, enfim, para determinar toda a dinâmica da fuga e para descartar qualquer envolvimento de terceiros, qualquer facilitação, qualquer coisa nesse sentido. É importante esse tipo de procedimento até para poder resguardar os próprios policiais penais que estavam envolvidos ali na situação, para que fique realmente claro que não teve nenhuma facilitação, não teve nenhuma culpa, enfim, alguma coisa nesse sentido. A caminhonete foi encontrada horas depois em Labras. Uma operação envolvendo a polícia militar, polícia penal e polícia civil foi montada para recapturar os detentos. É extremamente difícil esse trabalho de recaptura, em razão de que num curto espaço de tempo o fugitivo pode ali cobrir muito chão, tem muito lugar para ir, enfim. Então é uma coisa muito difícil, que só foi possível com o trabalho em conjunto de todas as forças policiais, forças de segurança. Então a polícia civil, a polícia militar, a polícia penal e a guarda civil de Pôr Esperança e da região fizeram um excelente, excelente trabalho e o apoio da população também, com informações, foi de fundamental importância. Todos os sete foram recapturados e já estão no sistema prisional. Eles são considerados perigosos e estão envolvidos com diversos tipos de crimes, como furto, lesão corporal, tentativa de homicídio, entre outros. Esses fatos de fuga de presos são um risco inerente à própria atividade da polícia penal, tanto da polícia penal, da polícia civil e da polícia militar. A pessoa que se encontra ali com a liberdade cerceada, ela é capaz de certos impulsos que a gente não consegue compreender quando a pessoa não está presa, quando a pessoa está solta e tudo mais. Então é por isso que é um serviço muito delicado e as pessoas que estão envolvidas nisso, os policiais penais principalmente, eles têm que receber todo o apoio nosso, tanto das forças de segurança, no sentido de dar essa resposta e conseguir a recaptura, como de fato aconteceu, quanto da própria população como um todo. As investigações agora continuam para saber se os presos tiveram algum tipo de ajuda para fugir. Além disso, serão apurados quais crimes foram cometidos por eles após a fuga. O crime que eles cometeram logo após, que foi o roubo da caminhonete, uma caminhonete no celular, a gente já tem um procedimento instaurado, já ouvimos a maioria das pessoas e agora está em fase já de conclusão. O procedimento referente a essa fuga, ele também vai ser apurado, né, para descartar qualquer envolvimento de terceiros. E tivemos um procedimento também que foi lavrado contra um terceiro que auxiliou na fuga dos detentos, enfim, quando eles estavam ali, logo depois deles terem saído do presídio. A pessoa que forneceu comida, forneceu água, forneceu inclusive roupas para eles trocarem, ela já foi identificada e já foi inclusive finalizado o procedimento dele encaminhada à justiça. É isso, então, concluído esse trabalho de recaptura dos presos. Ficam duas reflexões para esse momento. A primeira, a nossa polícia é extremamente qualificada. Aliás, são três reflexões que eu queria fazer, porque ela vai atrás e prende mesmo. A segunda, está mais do que comprovado que fugir do presídio não é um bom negócio. O cara que foi condenado, o cara que está aguardando o julgamento, que tem que ficar preso, que fique preso, que pague a dívida dele com a sociedade detida lá dentro. Porque se ele inventar de fugir, mais dia ou menos dia, nesse caso aí, o último ficou apenas três dias com um gostinho da liberdade. Mas ele vai voltar. Vai voltar e a situação vai piorar ainda mais. Ele vai responder a outros processos. Ele vai perder qualquer tipo de benefício de progressão de regime. Acabou. Para esses caras aqui, acabou. É cumprir pena até o final agora. Espero que assim seja. E a terceira reflexão que fica desse caso todo, que o delegado até citou na reportagem. O quanto é importante a participação da população nesses casos. Não só nesses, como em todos os outros casos, a denúncia é sempre muito importante. A polícia consegue ir muito mais longe. A polícia consegue agir de forma muito mais rápida, se houver a participação da sociedade. Então, você que me acompanha agora, que tem qualquer tipo de informação, você que sabe onde está acontecendo a coisa errada, você que sabe onde está algum foragido, você que sabe onde está acontecendo tráfico de drogas, por exemplo, não deixe de denunciar. A sua participação é importantíssima. Na maioria dos casos aqui, sete recapturados, a maioria deles foi com a participação da população. Isso é importantíssimo. Então, mais uma vez, parabenizar o doutor Moacir e toda a equipe, polícia militar e toda a equipe. Se não me engano, é capitão Alexandre, lá em Boa Esperança, não me recordo agora o nome do comandante, mas parabéns pelo trabalho. Polícia Penal, setor de inteligência da Polícia Penal, deu um show também para recuperar esses foragidos. Foi muito bom. A atuação da Força de Segurança foi muito firme, foi padrão nesse caso. Se não me engano, o doutor Moacir até citou a participação da Guarda Civil Municipal também, né? Belo trabalho realizado durante esses dias. A resposta foi rápida e é isso que a gente quer mostrar aqui sempre. Tá certo? O que eu quero mostrar sempre é trabalho da polícia. Não é preso, fugindo de presídio, não, pelo amor de Deus. Quero mostrar sempre aqui é a polícia dando a resposta à sociedade. Legenda Adriana Zanotto